Perfeito. Primeira vez que foi ao Maracanã. Rapaz, isso foi em 1960, eu tinha sete anos, o Flamengo perdeu do Vasco, 1x0. O Moacir perdeu um pênalti, o cara é pequenininho, mas eu lembro, eu fui com meus tios e os amigos dele, meu tio, até falecido, tio Caco. E eu lembro bem, eu entrei ali e vi aquele mundão, aquele gramado, quase que levei um susto. Foi uma experiência muito interessante no sentido de ver uma coisa que a gente só via pela televisão. E eu lembro que eu era pequenininho, a primeira sensação, não tem ninguém irradiando o jogo, mas foi a primeira, nós perdemos aquela, mas depois eu passei aí sempre e daí pra frente a gente ganhava a maioria. Vamos uma de política agora, só pra finalizar esse quadro. Governo, FHC ou Lula? Governo, não necessariamente presidente. FHC, sem sombra de vida. Melhor jogo que você assistiu pelo Flamengo? 5x4 com o Santos ou aquele gol do Pet na final do Estadual? Rapaz, os dois foram fantásticos, mas a final do Pet valeu o tricampeonato. Esse jogo do Santos foi assim, eu lembro que foi no dia 27 de julho de 2011. Eu lembro que é aniversário do meu filho, nós estávamos reunidos aqui em casa e aí vamos ver o jogo na televisão. Quando o Santos fez 3x0, eu falei, meu Deus do céu, estragou o aniversário do Leonardo, o que nós vamos fazer aqui? E aí teve tudo, foi um jogo emocionante, né? E a partida fantástica do Ronaldinho, do Ronaldo Angeli, do Dave.